Olá, tudo bem com vocês? Quero falar pra você do notebook da Acer, o modelo Inspire 3. Galera, sensacional! Inclusive, ele tá em promoção no momento, quem quiser é só acessar aí o primeiro link da descrição pra poder conferir. Lá você vai poder conferir a ficha técnica, ver todos os detalhes, todas as informações sobre esse modelo. E o mais legal de tudo, e não é à toa que ele faz tanto sucesso, porque, cara, em relação a custo-benefício, é sensacional. Inclusive, ele tá em promoção. Dá uma conferida no link da descrição, quem quiser. Pra poder ver mais detalhes. Ele é um Core i3, ele vem com 8GB de RAM, e com 512GB no SSD, já com Windows 10. Então, pra quem quer um notebook moderno, potente, rápido, quer mexer com Photoshop, quer fazer edições de vídeos, cara, é um computador bem legal, e dá pra você fazer muitos trabalhos. É um computador até que dá pra você jogar, porque já tem uma configuração mais parruda, né? E também ele tem o teclado numérico, então isso é bom, porque você ganha mais tela. Então, você vai ter um notebook, além de muito bonito, um modelo que também tem uma tela grande. Eu acho isso, simplesmente, assim, cara, muito especial. E não é à toa que esse modelo a galera gosta muito, porque já é um notebook de relação de custo-benefício excelente, dentro de uma categoria mais elevada, junto com o seu Core i3 aí, o processador da Intel, que já é um processador de mais performance. Então, dá uma conferida no link da descrição, confere todos os detalhes, a ficha técnica, todas as informações, se você garantiu o seu, volta aqui no canal depois, e deixa aqui nos comentários tudo o que tá achando sobre ele, mas ele é incrível, por isso que eu quis trazer esse vídeo, pra vocês saberem um pouquinho mais. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.